Hoje é o dia de comemorar 11 anos de união, minha e do Célio, hoje estou fazendo 40 anos e dia 10 de maio eu e ele noivamos no mesmo dia do meu aniversário e já começamos a morar junto e filho e hoje estamos aqui no hotel fazendo Dona Francis comemorando 11 anos de união, de escravidão, de briga, de momentos de alegria, de momentos de tristeza, mas a união, a fidelidade, o companheirismo, isso que é importante, estamos aqui curtindo e vida de pobre não aguentamos mais, estamos aqui curtindo um pouco uma vida de viva. Pobre hoje não, hoje não tem que ser pobre, outro dia pode ser que sim. Tem vida mais barata, mas não presta muito, só aqui na hidromassagem, curtindo, relaxando e de noite o bicho vai pegar. Tchau!